Música Diretora da Escola 4 de Setembro orienta o professor Hanori Materia Roto, o basturante Sira, mas que lá se é a área específica. Problema menos professores lá se foi acontecer na Escola Sira e no território nacional, mas tem problema nem se é uma preocupação pública que a Escola Barra sempre é alerjada com a menos professores. A situação nem se é pior lutar para o Ministério da Educação. Decide que ele estende o contrato para o professor contratado Sira, que ele remata e a fula em dezembro, que o professor Sira, que agora o Ministério da Educação, se coloca o professor na Escola Sira e no território nacional. Então, o ministério da Educação, agora o ministério da Educação, Um secretário que você não recebeu a matéria do ano e recebeu a matéria do ano. Então, por aí, o que é o que é? Você não recebeu a matéria do ano. Mas, como você tem, você tem que fazer o livro. Você tem que responder para você. Você não vai responder para você. Você já está falando para isso. Você não vai falar para você, mas não é bom. Obrigado.